Está curtindo o momento novo da sua caminha, na tomada, que não é que o tomou nunca da melhor maneira possível. Oi, o seu trabalho de posição física, o que estava 6 a 7 minutos fora do peso do Gaúcho, se queixou das condições de trabalho, tá? E agora o do Emoré teve condição de bem se preparar fisicamente. E tome bola pro Da Silva, dominou no pé direito da Silva, ajeitou o da venga direita pra venga. É bom esse cara que entrou aí, hein, o Da Silva. Esse cara que entrou aí, muito bom, hein. Ele não deu nada, ele não deu nada. Dá pra eles, dá pra eles.